Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos ao nosso canal Hoje eu vou falar um pouco do Vaqueiro Fábio Bessa Ele que era o grande Vaqueiro do Cavalo Marreta Mas antes de tudo, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva-se, deixa o like Ajuda demais o nosso canal a crescer O Vaqueiro Fábio Bessa, ele que ganhou vários desafios na cela do Cavalo Marreta O Cavalo muito bom, essa do pai que fez muita história na vaquejada E esse final de semana, estava tendo a vaquejada do Parque Everton Miranda E o Vaqueiro Fábio Bessa, foi o grande campeão da categoria Derby Ele que já não mais monta no Cavalo Marreta O Vaqueiro do Cavalo Marreta é o Tiago Lacerda e o Zé do Pinto São os novos vaqueiros Tiago Lacerda, que foi o grande campeão da categoria Aspirante Montando aí o Cavalo Marreta E o Zé do Pinto, perdeu aí na segunda rodada Montando o Cavalo Marreta Mas eles vêm aí fazendo grandes apresentações O Fabio Bessa também vem montando aí vários outros animais Fazendo grandes apresentações, ganhando vários títulos de campeão Muito prêmio O Fabio Bessa, que é um grande vaqueiro Que com certeza lá ainda vai voltar a correr aí no Cavalo Marreta Uma dupla incomparável aí nos desafios Fizeram muita história Várias disputas aí, muito emocionantes E é isso aí, vaqueiro Finalizando o vídeo por aqui, né Agradecemos a todos vocês Vem acompanhar todo o nosso conteúdo Valeu e até a próxima Valeu e até a próxima